A família está revoltada. Ele só queria receber o que era de direito dele e ele aceitou até receber menos do que ele devia receber. E é muito injusto porque a vida dele não valia só isso. Eu estou triste porque perdi meu filho e triste porque a justiça não foi feita. Porque eles estão aí soltos como que nada tenha acontecido. Onde meu filho está morto, né? Mataram meu filho injustamente e nós estamos todo mundo sofrendo. O assassinato de Francisco Jefferson Xavier foi solucionado rapidamente pela equipe chefiada pelo delegado Vinícius Teles, da DIH. Gabriel foi preso em flagrante e a justiça decretou a prisão preventiva. Em relação ao casal, uma prisão temporária de 30 dias foi decretada. Na época, o empresário Caio Patrick Guimarães e a esposa Taj Morté Ramos foram apontados como mandantes do crime. Tudo porque a vítima, além de cobrar os dias trabalhados, estaria incentivando que os outros funcionários também fizessem o mesmo. De acordo com a investigação, Caio Patrick queria vender o restaurante badalado e deixar os funcionários no prejuízo. Naquela noite, o Francisco Jefferson Xavier, 40 anos na época, estava bebendo na conveniência de um posto aqui na região da Jamel Sicílio, Jardim Goiás. Alguns momentos antes do crime, o Caio Patrick, ex-patrão de Francisco Jefferson, apontado pela polícia como o mandante da morte do ex-funcionário, teria vindo aqui, conversado com ele, eles teriam ali feito um acerto de boca e o Caio Patrick foi embora. Na época, nós mostramos que o Caio Patrick foi para a gravação de um DVD, e isso tudo com o crime já planejado. A gente mostrou também que ele sai daqui, passa numa região ali da Vila Redenção, em uma distribuidora de bebidas, e lá ele combina o crime com os dois executores, Gabriel e Eva, todos dois usuários de drogas. Um PIX teria sido feito para o Gabriel. Eles vêm de lá pra cá, encontram ali o Francisco Jefferson Xavier na conveniência, lá eles conversam, bebem juntos, e aí eles saem, atravessam aqui a rua, e aí não se sabe o que aconteceu. Fato é que os executores matam o Francisco Jefferson Xavier com três golpes de faca. Depois do crime, as câmeras de segurança mostraram que a caminhonete do Caio Patrick passa por aqui. Na época, a polícia tentou descobrir ali se o Caio Patrick, além de ter mandado cometer o crime, se ele também não teria ajudado ali, dando fuga a esses criminosos. Na época, o Gabriel foi preso em flagrante pela polícia. Já o Evans não chegou a ser preso. A justiça não aceitou a prisão temporária dele. Já o Caio Patrick e a esposa foram presos temporariamente naquela época. A prisão temporária, ela tem um tempo de começar e terminar. O delegado que investiga o caso e que indiciou a todos, ele teria pedido a prisão preventiva dos quatro. Porém, dos quatro envolvidos no crime, para falar de uma maneira mais limpa, mais clara, somente o operário, somente o que não tem condições, foi o que ficou preso. O casal, apontado como mandantes, tanto o Caio Patrick, que teria mandado, quanto a esposa dele, a Taj, que teria feito ali a negociação com os criminosos, esses não ficaram presos. Na época, a prisão temporária foi decretada por um juiz que estava de plantão, mas o juiz titular voltou e esse entendeu que os mandantes não devem ficar presos. Todos os dois estão respondendo em liberdade. De acordo com informações que nós obtivemos, Caio Patrick no estado do Mato Grosso e a Taj, a esposa dele, no estado de Minas Gerais. A família está revoltada. Eles não acreditam que os mandantes vão ser presos, muito menos julgados. Eles querem justiça. Eu tenho uma irmã de quatro anos e ela fala muito dele. Ela sente saudade dele e constantemente ela fala dele. E a gente está sentindo muita falta dele, porque ele era a nossa... Era um alicerce para a gente. A gente sentia segurança nele. E é horrível não ter mais ele aqui com a gente. A família teme que o casal nunca pague pelo crime. Eles estão aí como um que não matou ninguém, matou um pai de família, um filho que... Esse irmão sofre, eu sofro. Toda família sofre, as filhas deles sofrem. Quero que a justiça seja feita. Eu ainda estou esperando que seja feita a justiça.